Nossa preciosa e querida irmã Thaís, aderiu, aderiu ao bordão acusador, ela me chama de porca lavada. Bem, o que é isso? O que é esse porca lavada que ela está usando? Isso faz parte de um jargão. São vários os jargões utilizados pelos falsos profetas que usam esses jargões para se proteger. Para se proteger. Por quê? Que jargões são esses? Cão que voltou ao próprio vômito, porca lavada, voltou, rejeitou, vomitou no prato que comeu, estas coisas todas, né? É porque eles gostariam de meter uma bala na minha cabeça. Mas isso é complicado fazer, né? Eles têm medo, né? Pode dar um resultado errado, né? Ainda mais agora, nos dias que nós vivemos, que há câmeras de vídeos em todos os lugares, né? Cês tão vendo aí na televisão, o cara dá um pum e fica registrado na câmera, né? Aí ele vai ter que ir lá na presença do juiz e ó, senhor juiz, eu sou filho da viúva! Entendeu? E pode se dar mal, né? E pode se dar mal. E a coisa vai ficar ruim pro lado deles. Então tem uma coisa que os falsos profetas, mentirosos, né? Se valem constantemente. Eles se valem do assassinato da personalidade, né? Então, eles, por meio de linguagem subliminar, eles enfiaram na mente e no coração da nossa irmandade, que todo aquele que contestam os ensinos destes homens, são ímpios, pecadores, adúlteros, né? Nosso meio, a prática do Dutero é considerada um pecado de morte. Não tem perdão, não tem perdão. Dutero morreu. Eu não sei, viu? Vocês pegam a lista de ensinamento lá, você lê lá todinho, lá. O tempo todo eles metem o pecado, o pau no pecado do adultério. E o interessante é o seguinte, sobre o homossexualismo, cê não lê uma linha. Não existe uma observação. Não existe uma observação. Como se adulterar, não fosse o problema. Agora, o camarada ser um homossexual e praticar o homossexualismo, beleza, ó, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Entendeu? É um absurdo. Esses caras são idiotados. São uns idiotados. Fazer coisas semelhantes, ó. Pode conferir. Procura aí no CCB INOS, os tópicos de ensinamentos e procura lá a recriminação a respeito do homossexualismo. Cê não encontra nada. Agora, o adultério. O cara do adultério, eles, ó, tá morto, é cadáver. Eu já vi ser expulso da tribuna. Isso aconteceu e talvez esteja acontecendo em várias partes do Brasil. O sujeito está numa situação dessa conflitante. O cara abandona milhares de, centenas de pessoas que ele está pregando ali no meio do culto, que estão ouvindo a sua pregação, para expulsar o camarada, né? Dizendo, fora daqui, você é um cadáver. É uma loucura isso aí, né? Porque o Senhor Jesus contou a parábola do bom pastor, que deixa lá as noventa e nove ovelhas e vai buscar a ovelha que está perdida, que está longe do rebanho, na beira do abismo, né? Não conta a parábola que o sujeito abandona trezentas, quatrocentos, quinhentas ovelhas, para chutar um cachorro morto, né? É porque se é um cadáver, né? Um cachorro morto. Até as criaturas, né? As criaturas falam, ninguém chuta um cachorro morto. Pois é, o cara abandona uma congregação no meio do culto da palavra para chutar um cachorro morto. Fica bimento um negócio desse, mas eles fazem. Então, estes jargões são criados para destruir a personalidade, matar a personalidade. Agora, a nossa querida irmandade não tem consciência de uma coisa, né? Bom, porque não conhece o ensino de Jesus, não conhece o que a palavra de Deus diz, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz, né? Claramente, não julgueis para que não sejais julgados, né? Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Então, essa nossa querida irmã, Thais, não conhece a palavra de Deus, não conhece o ensino do Senhor Jesus. Porque eu vou dizer para você, eu tenho certeza da minha salvação, sabe? Eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu trato as pessoas com muito carinho, com muito cuidado. Por quê? Porque tenho respeito pela palavra do Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que medires, vos medirão também. Querida Thais, amanhã você pode estar nessa situação que você insinua, é uma insinuação, insinuação. Esteja segura disso, é coisa do diabo. É satânico. Isso é coisa do diabo. Você não me conhece, não sabe quem eu sou e fica sabendo. Eu não sou adúltero. As minhas manifestações são por causa da minha indignação com estes homens. E porque eu amo a Irmandade. Muitos deles, no meio da Irmandade, são meus amigos queridos, são meus familiares. Então, eu estou indignado mesmo com estes homens. Estou fazendo a vontade de Deus. Deus me levantou para tal finalidade. Denunciar o engano mentiroso destes homens. Então, você, ensinando estas coisas, o Senhor Deus pode te colocar nessa situação. Você está me julgando, segregando, insultando, ensinando? E eu na inocência. Mas você pode terminar tendo que responder por estas coisas como culpada de fato. Como aquele que praticou estes atos. Entendeu? A palavra de Deus fala também. Cuidado, tenha o temor de Deus. Não errais. Porque Deus não se deixa enganar. Acho que é isso que o verso diz. Ele vai julgar todas estas coisas. A palavra de Deus fala em várias partes, em vários lugares. preste bem a atenção. Que aquilo que o homem, ou a mulher, você é uma mulher, né? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você vai colher tudo isso na sua vida. Você vai colher tudo. Não é profecia. Eu não estou profetizando isso, não. É porque a palavra de Deus é fiel. Ela vai se cumprir na sua vida. Veja, é uma loucura. É uma loucura. Depois tem outra coisa também, sabe? Veja bem. Os homens fizeram uma diferença entre a palavra entre pecado e erro. Quer dizer, o erro por meio de linguagem subliminária eles estão passando para a irmandade que erro é tolerável por Deus. Agora, o pecado não tem perdão. E o pecado que não tem perdão é o pecado do adultério. Entendeu? O pecado do adultério. Mas essa diferença entre pecado e erro não existe. Não existe. No Novo Testamento, na Bíblia, todo pecado é um erro. Todo erro é um pecado. Quando você faz uma conta dois mais dois, você põe o resultado três, você errou a conta, não é verdade? Mas você pecou também. A diferença está em que há pecados que são toleráveis por Deus e outros pecados ofendem a Deus. É isso. Apenas isso. Mas eles... Porque sacaram um versinho lá na carta de João, na primeira carta de João, que diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, fizeram uma doutrina dizendo que o crente não peca, o crente erra, mas o crente não comete pecado. Que é um versinho que é contraditório. Porque na mesma carta, João fala claramente que ele é pecador. Ele, o João, o autor da carta, é pecador e diz também que se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Está entendendo? E diz mais ainda. Diz mais ainda. Que se você não confessa que é pecadora, você ainda insulta, ofende a Deus, chamando o próprio Deus de pecador, de mentiroso. Por quê? No verso 10 diz, se dissermos que não pecamos, fazer molô, mentiroso. E a verdade não está em nós. Então, com esses falsos ensinamentos, você está blasfemando o tempo todo. Agora, veja, ninguém é firme e fiel. Você quer entrar no céu sendo firme e fiel? Ninguém é firme e fiel. Ninguém é firme e fiel. Eu estou cheio de ver esses irmãos aí falando coisas contra a minha pessoa, que eu sou porca lavada, cão que voltei ao meu próprio vômito e um monte de coisas aí, né? Mas, de repente, você sabe, né? O Senhor Jesus mesmo falou, o Senhor Jesus mesmo disse, nada há encoberto que não venha ser revelado. Você já deve ter ouvido muitas vezes na congregação, a palavra, o teu pecado, eu vou colocar em cima do telhado. quer dizer, para que todos vejam. Teve um aí, o cara é, ele é psicólogo do Detran, lá em Sorocaba, homossexual. E o cara vivia dizendo que eu sou apóstata, que eu sou o cão que voltou ao próprio vômito, que eu sou porca lavada. E o cara é homossexual. E apareceu aí um, me mostraram, né? Você sabe que quando você aponta, um dedo acusador para alguém, está apontando, tem quatro dedos, quatro dedos voltados contra, entendeu? Quando você aponta, tem três dedos, aliás, não é quatro, é três dedos apontados contra você. Então, apareceu um, a informação de um site onde ele estava se oferecendo para praticar a felação, que ele gostava de, de, de ter relações com homens, praticando a felação. Então, esse tipo, veja que hipocrisia, que loucura. O cara falando de Deus e tal, e Deus me condenando, sendo que ele está numa situação miserável, terrível, entendeu? Outra mesma coisa, o cara é um adultério desgraçado, bulinando com as, outro, bulinando com as irmãs, as meninas, as jovens na igreja, e me acusando, e me acusando. Ó, eu vou te mostrar um caso recente. Ó, um caso recente. Veja o que está na página do YouTube, desse rapaz. Veja o que está na página do YouTube. E eu o tempo todo me acusando de cão, que voltou ao seu próprio vômito, porca lavada, entendeu? O cara devia olhar para si mesmo, porque ele não tem testemunho de crente, ele não tem o testemunho de, de uma alma salva por toda a eternidade. Você vai lá na página do YouTube dele, você vai ver esses vários vídeos de hinos. Você vai ver os hinos da congregação, vários vídeos, e ele gosta dos nossos hinos. Ah, uma maravilha, né? Que lindo, né? Mas lá no outro vídeo, você vê um vídeo como esse aqui, ó, veja aí. Veja aí. Responsabilidade de seus idealizadores. A Igreja do Poderoso. Veja então o resultado produzido por um grupo de crentes, um grupo de religiosos, onde a liderança não examina o que a Bíblia diz, não procura aprender o que a Bíblia diz, e tira do centro da atenção da Igreja, o ensino das Escrituras, e coloca no seu lugar a sua boca, como se fosse a palavra vindo do céu. E daí, por não pautarem os ensinamentos dentro do ensino das Escrituras Sagradas, começam a inventar coisas, manipulando a mente das pessoas, e pervertendo as suas personalidades, sacando das pessoas o senso crítico e a capacidade de análise. Então veja, é o caso, esse jovem, esse rapaz, é, está aí na internet, ele publica vídeos com hinos da congregação, e, é um membro, é um crente da congregação, genuíno, genuíno, mas, se você vai lá no, no, no YouTube, no canal do YouTube dele, você vai encontrar vídeos como esse aqui, mostrando que, que ele também gosta, deste lado, pavoroso, horroroso da vida. Ele gosta desse tipo de, de, de vídeo, mulheres nuas, insinuações de, de depravação, palavras de baixo calão, imoral, né, usando a, usando aí, a figura de demônios, né, é um absurdo isso, isso é um absurdo, isso é uma deformação, da personalidade, porque, é um camarada, que vive nos dois ambientes, no ambiente da congregação, e também, nesse ambiente aí, agora, uma pessoa, né, com esse tipo de, de caráter, com esse tipo de cabeça, porque, foi ensinado pelo ministério, que, todo aquele que se aparta, ou que se opõe à doutrina da igreja, ou se aparta da igreja, ou contesta, esses homens do ministério, é porca lavada, é cão que voltou ao próprio vômito, eu recomendo para essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs que costumam emitir esses comentários, que vejam bem o ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é bem clara a respeito, tudo que o homem, ou a mulher, né, em geral, tudo que o homem, semear, isso também, sem fará, eu não estou fazendo aqui, nenhuma profecia, a respeito desse rapaz, que ele vai passar por um processo difícil, de rejeição, e insinuarem contra ele, ou mesmo acusarem-no, né, com verdade, que ele é adulto, que ele é homossexual, que ele é ladrão, sei lá o que, né, que pode acontecer na vida dele, não estou profetizando, eu estou manifestando, o ensino da palavra de Deus, que a palavra de Deus é fiel, Deus é fiel, Então, eu recomendo que tais pessoas, se arrependam disso, se convertam ao Senhor Jesus, e pare de seguir a boca do homem, porque a boca do homem, leva o indivíduo, à perdição eterna. Bem, minha querida irmã Thais, e os demais que veem este vídeo, e muitos das pessoas que, me criticam, me condenam, me ofendem, me agridem aí pela internet, não pense que eu estou aqui, fazendo uma defesa, tá, estas acusações, estes insultos, estas agressões, fiquem cientes, elas só me beneficiam, tá, elas só me trazem, o benefício, do que? Do galardão, da recompensa, porque todas estas coisas, eu recebo, no amor de Deus, tá, ciente, ciente, consciente, que o meu Deus, vai me, recompensar, tá, ele vai me dar, galardões, recompensas, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus falou, bem-aventurados, sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, é grande, o vosso galardão, nos céus, então, irmão Thaís, eu estou fazendo estes vídeos, né, aproveitando a sua manifestação, porque o que está na sua cabeça, está na cabeça de milhares da congregação que são no Brasil, que foram, tiveram as suas mentes manipuladas, por estes homens do ministério com falsos ensinamentos, eles não te ensinam a bíblia, e, entendeu? E depois ainda fica por meio de linguagem subliminar, tá? Pregando falsos ensinamentos, mentiras diabólicas, tá? Manipulando a sua mente, tá? E fazendo com que você raciocine do jeitinho que eles querem, entendeu? Só que, eu estou fazendo este vídeo, não é nenhuma vingança, tá? Não, é absoluto, é uma divertência, filha, você está indo contra a palavra de Deus, e você está correndo esse risco, porque a palavra de Deus é fiel, ela vai se cumprir, está nas escrituras, o Senhor Jesus mesmo disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida, que você medir as pessoas, você será medida, você está me medindo como porca lavada, como um cão que voltou ao seu próprio vômito, vômito, se for verdade isso, eu estou sofrendo as consequências do meu ato, mas, será que é verdade? você está vendo que eu apresento sempre, nas minhas afirmações, os documentos da igreja, o seu estatuto, a sua doutrina, e também o que ensina a Bíblia a respeito delas, todas as minhas considerações e afirmações, são feitas dentro da doutrina da igreja, com o respaldado no ensino das escrituras, então, veja, se eu estou falando a verdade, é perigoso se inverter o processo, e você vai ser medida, com a vara com que você anda me medindo, não é só você não, milhares aí que, ficam ó, descendo a língua na minha pessoa, tá bom? então, não é uma vingança, não tem ódio nisso, nada ó, um beijo no seu coração, saiba que eu te amo, não fiz esse vídeo para humilhar você, nem os outros para humilhar você, estou fazendo esse vídeo para ensinar você, e livrar você de terríveis consequências na sua vida, tenha esse vídeo como uma advertência, tá bom? Fica na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de quem? Do Senhor Jesus. Bem, bem, meus queridos irmãos, agora quero fazer a apresentação de um nosso irmão, o nome dele é André Souza, este irmão, o mistério, intentou matar a sua alma e destruir a sua vida, e como é uma pessoa que foi criada nos corredores da congregação, é muito importante que você veja os vídeos que ele está produzindo, lhe asseguro, você vai aprender muita coisa boa, e vai ter muita certeza da salvação da sua alma, examine com cuidado os vídeos do irmão André, Deus abençoe a todos e fiquem na paz goleosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.